Sete. Vamos lá. A gente, iniciando então a nossa reunião conjunta, um fato, acredito que eu, inédito, por tantas regionais importantes do nosso país, que esse seja, na verdade, o primeiro evento de muitos outros que se propaguem dentro dessa corrente de bem, dentro dessa situação catastrófica, ano passado no Rio Grande do Sul. Então, era um bate-papo com o Rafael Franklin. Ele, com muita sensibilidade, teve essa ideia, é o mérito dele, de envolver essa campanha em prol da regional do Rio Grande do Sul, que cresceu com o nome da Grace e se disseminou pelo Brasil todo, com Minas, com a Nacional. Então, eu queria abrir o evento, primeiro agradecendo a todos, e queria também passar a palavra aos presidentes e representantes de regionais e da Nacional, que estão aqui, abrindo com o doutor João Sarragoff, que está representando o doutor Lobato. João, fica à vontade. Dois minutinhos. Agradeço aí o convite da Nacional. Acho que a ideia é essa mesmo, que você já externou, Daniel. Acho que você foi magnífico, você e Gina, aqui no Rio, ajudando a difundir essa questão da reunião. Rafael, como sempre, eu sou suspeito para falar do Rafael. Rafael é uma paixão, mas, sem dúvida nenhuma, Rafael brilhou com essa ideia. E aos nossos irmãos gaúchos, em especial ao Luciano e ao Rezes, que é o Luciano, presidente da regional do Rio Grande do Sul, e ao Rezes, meu companheiro de diretoria da Nacional, um abraço apertado e continuamos juntos nessa empreitada. Isso não vai acabar agora, então é muito importante que continue essa solidariedade, que continue essas doações, porque esse enfrentamento ainda vai, infelizmente, ainda vai ser muito longo, porque reestruturar o Estado que foi destruído do jeito, devastado do jeito que foi, não vai ser fácil. É feito, Jairzinho. Dá a palavra agora à nossa presidente da regional do Rio de Janeiro, Gina Mancini. Uma boa noite a todos, minhas muitas boas, melhores boas-vindas a todos vocês, e, em especial, agradecer a cada um pelo esforço de estarmos juntos nessa empreitada. Nós somos únicos, nós somos um país, mas somos pessoas amigas, e precisamos estar juntos na recuperação do Rio Grande do Sul. Não vou me estender muito, queria agradecer a cada um de vocês, e peço que não poupem esforços naquilo que vocês podem fazer de doação, aquilo em que vocês podem cooperar com o Estado do Rio Grande do Sul. E agradecer a presença de vocês na nossa reunião científica, é um prazer enorme ver cada um de vocês conosco. Muito obrigada, e aproveitem bastante. Perfeito. Convidando agora o presidente da regional de São Paulo, o doutor Edivaldo Giovediano. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar Franklin, Daniel, Gina, e todos os demais colegas, presidentes pela iniciativa. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhar o que a gente tem de melhor, a solidariedade, a ciência, e a nossa sociedade, a nossa associação, em prol do bem comum, nossos irmãos gaúchos. Eu acho que essa foi uma ideia fantástica que simboliza todo o esforço que a sociedade brasileira e nós dentro da sociedade de cirurgia vascular temos feito para minimizar esse momento tão difícil. Vamos aqui contribuir com recursos, com o nosso conhecimento e também com o nosso planejamento para as ações futuras. Congraço a todos para seguirem nesse caminho. Obrigado pela oportunidade, Gina, e demais amigos. Obrigado, Edvaldo. Representando é o presidente da Regional de Minas Gerais, Gustavo Murta, Matheus Borges. Bom, obrigado, Daniel. Estou como vice-presidente representando o Gustavo, que não pôde estar aqui, mas certamente em pensamento ele está aqui com a gente. Bom, não tenho muito a dizer, a não ser parabenizar todas as regionais envolvidas nessa reunião, que vai muito além da parte técnica, vai muito além da defesa profissional, do congraçamento de amigos, ela está aí com outro pilar associativo, que é a busca em fazer pelo próximo, seja na vida associativa, seja com causas grandes como essas, que é a solidariedade aos nossos amigos aí do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, parabenizar a todos os envolvidos e para mim é um prazer estar aqui e o que eu puder contribuir também estarei aqui falando agora em nome da Regional Minas, sempre à disposição. Perfeito. Representando, na verdade, o presidente da Regional Santa Catarina, Cristiano Bortoluzzi, por favor. Obrigado. Está online? Ele está sem vídeo, está com som desligado. Não, está sem vídeo. Ah, agora chegou. Ligou, ligou agora. Boa noite a todos. Também, em nome dos catarinenses, também gostaria de parabenizar a iniciativa das regionais e da Nacional por esse evento tão importante, nesse momento tão delicado da história do Estado do Rio Grande do Sul. O caminho da reconstrução será longo, mas acredito que juntos, com a colaboração de todos, o Rio Grande se colocará de pé novamente. É um Estado tão importante para o Brasil, uma regional tão importante para a nossa sociedade. Quando escolhemos ser solidários, construímos um mundo onde ninguém é deixado para trás. então, em nome dos catarinenses, gostaria de deixar essa força para o povo gaúcho e para a sociedade gaúcha de cirurgia vascular. Perfeito, Piano. E, finalmente, representando o Rio Grande do Sul, o nosso motivo da presença aqui hoje, o presidente Luciano Domingos. Boa noite a todos. Gostaria de, claro, agradecer a oportunidade de a gente poder expor toda a situação que a gente tem vivido aqui. Quer dizer que a gente está muito sensibilizado por toda a tragédia que a gente tem visto no dia a dia, mas também muito sensibilizados com todas as intenções e apoio que nós temos tido tanto na nossa sociedade, de todos os presidentes, de sócios que ligam querendo exatamente vir para ajudar de alguma forma, de toda a diretoria da Nacional que também tem nos dado apoio. E a nossa sociedade encampou uma campanha que já se iniciou nas enchentes de setembro do ano passado na gestão do Regis, claro que com uma monta muito menor do que atualmente pela gravidade da situação e depois a gente vai poder discutir um pouco mais sobre o que está acontecendo, o que nós pensamos de alternativas e soluções para o futuro e a gente vai gostar muito de ouvir a opinião de vocês para nos ajudar a tentar uma reconstrução o mais rápido possível desse Estado que tem recebido muitas graças de todo o povo brasileiro e digo que é um orgulho para nós toda essa bênção que a gente tem recebido, orações, doações do povo brasileiro. Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso e novamente agradecendo a sensibilidade da construção dessa reunião que é tão importante para a gente. Perfeito, Luciano. Então, pontualmente, 8h15, eu vou entregar a uma amiga que dispensa qualquer comentário competentíssima, por isso que foi nomeada como coordenadora do projeto de diretriz de aneurismo de aorta abdominal, Grace Molatti, que vai falar sobre a diretriz brasileira de aneurismo de aorta abdominal. Grace, fique à vontade, a casa é sua. Gente, obrigada, boa noite, me faltam palavras para agradecer estar aqui nesse evento hoje, eu vou confessar que eu estou até emocionada de poder trazer um tema interessante, mas também angariar mais envolvidos no projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul, então, obrigada a presença de todos e obrigada pelo convite. Eu vou apresentar, eu prometi 10 minutos para o Daniel, então, estão vendo minha tela? Não, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E agora? Vamos lá. para devolver a tempo. Então, vou apresentar brevemente para os senhores, eu sei que as diretrizes estão publicadas, então, são de amplo acesso, então, eu trouxe highlights e também, espero que seja interessante, um comparativo com as atuais diretrizes que estão disponíveis no mundo todo. Eu não tenho conflitos de interesse, eu deixei o PIX que a sociedade do Rio Grande do Sul enviou hoje, na verdade, foi a Rio de Janeiro, que enviou, mas veio do Rio Grande do Sul, para quem tiver vontade poder já contribuir. Bom, a gente, quando herdou essa missão de reconduzir as diretrizes, reescrever, a gente optou por reescrever totalmente esse primeiro documento, esse antigo documento de 2015, da gestão 2012-2015, coordenada pelo Dr. Calogero, justamente para tentar responder novas perguntas e tópicos não cobertos previamente, atendendo a uma tendência mundial de considerar os aneurismas justarrenais, os infectados e novas técnicas terapêuticas, principalmente no âmbito endovascular. A gente teve como ponto de partida, e eu estou falando em nome de todos os autores, guidelines que estavam publicados na época, o europeu de 2019, agora já tem um outro esse ano, o americano, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-análises, estudos de coorte, e a gente não aceitou série de casos ou relatos de casos. Usamos como base da literatura pesquisa Medline, em base e o LILAX, para priorizar trabalhos originais brasileiros e da América Latina, e criamos com isso uma biblioteca de artigos colaborativa que estava disponível no Google Drive e acessível para absolutamente todos os autores e tenho a alegria de ter alguns deles aqui comigo esta noite, nessa reunião. A equipe foi montada pelo doutor Júlio, pelo professor Edivaldo e demais envolvidos na diretoria científica da última gestão da Nacional, e quando a gente teve essa missão de escrever, a gente tinha uma missão, tinha um ideal muito grande de dar uma publicidade para essa diretriz, e quando eu digo publicidade, a gente queria submeter a críticas e avaliações no território nacional, certamente, mas também no mundo todo. São poucos os países que têm diretrizes publicadas dessa forma, né, então a gente queria também mostrar que aqui a gente consegue ter uma metodologia, um estudo, e para isso a gente solicitou a Comitê de Ética na Plataforma Brasil e cadastrou a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a Nacional, como agência, como instituição patrocinadora de pesquisas pela primeira vez desde a sua fundação, após a conversa e a anuência do doutor Júlio e professor Edivaldo Jorviliano. E a gente tinha como missão publicar no Jornal Vascular Brasileiro, e daí uma série de conversas se iniciaram a partir disso com o professor Winston, para que depois o Jornal Vascular Brasileiro abraçasse não só essa, mas todas as outras diretrizes. Então o documento consta com 267 referências, 13 tabelas com níveis de evidência, para que o associado consiga ler e definir uma recomendação. Então não é absolutamente um guia terapêutico congelado, mas sim um conjunto de informações de evidências, e aí com isso a gente pretende dar instrumentos para que o associado tome suas próprias decisões e fundamente as suas decisões com o que tem na literatura. Então eu vou dar algumas pinceladas, a gente usou definições, como definições, o aneurisma infrarrenal e portanto dilatações acima de 3 cm de diâmetro ou acima de 50% a mais que o diâmetro esperado, e consideramos o justarrenais ou pararrenais aqueles aneurismas que se estendem até umas artérias renais, sem contudo comprometê-las, ou aquele que tem cola abaixo de 10 mm que também é denominado curto ou hostil. E daí já tem um entendimento que eu queria trazer da nova diretriz europeia de fevereiro, onde a gente vê que esses limites de cola, esses limites de intervenções estão em ampla discussão. Então há quem diga que o tóraco tipo 4, que é esse da foto E, já faça parte de um aneurisma complexo, que ele chama, complexo abdominal. Então o complexo abdominal, ele já é também o justa renal, o pararenal, o transrenal e o tóraco tipo 4. Então a gente vai ver que isso ainda vai ter bastante discussão e debate, mas é verdade que há ainda um entendimento de que 10 mm já é um colo curto, já é um colo desafiador, e se ele não é justa renal, pelo menos ele é um colo mais hostil do que um colo acima de 10. quanto ao rastreio, eu queria ressaltar que a gente se posicionou em relação a isso, essa parte de rastreio também são poucas sociedades que se manifestam, poucos países, então a gente recomenda o rastreio no aneurisma de aorta abdominal acima dos 65 anos, e a sociedade americana tem uma diferença para nós que eles restringem entre 65 e 75 anos. nós consideramos que homens e mulheres com história familiar positiva para o aneurisma de aorta devem ser rastreados a partir dos 50 anos, e os americanos entendem que os parentes de primeiro grau devem ser rastreados entre 65 e 75 anos, e todas concordam que a ultrassonografia deve ser o exame de escolha para acompanhamento dos diâmetros aórticos acima de 3. na atual diretriz europeia é muito interessante essa tabelinha aqui, que eles ao invés de eles darem um nível de evidência tão concreto, tão objetivo, você tem um sistema de pontuação, de cruzes, para tentar te guiar se você deve ou não rastrear esse paciente, mas é fato que um parente de primeiro grau com aneurisma de aorta, ele deve acender uma bandeira vermelha no sinal de alerta, assim como outros aneurismos periféricos. É fato que o diagnóstico com o exame físico não faz, não é um diagnóstico, o exame físico não faz diagnóstico isolado, a gente vai fazer ultrassonografia para fazer esse acompanhamento e angiotomografia para fazer a escolha de decisão terapêutica e o planejamento cirúrgico dos aneurismos. Existem algumas mensagens importantes que a gente trouxe nessa diretriz a respeito de tratamento clínico, recomendações de medicações e seguimento com a periodicidade e também fizemos várias ponderações entre as indicações de endovascular e convencional, bem como nuances técnicas de limites de intervenção. Essa parte foi muito cuidadosamente feita pelos colegas do Sul, inclusive os autores do Sul que estão aqui, incluindo o Dr. Pierre, o Dr. Charbel, o Alexandre, ou a professora Damastor. Então, essa parte também queria dar um brilho para os colegas do Sul, essa parte de ponderações de tratamento. A gente foi muito restrito na adesão às instruções de uso das endopróteses, nós não vamos abrir mão de obedecer às instruções de uso, porque a gente tem visto complicações de não obedecer às instruções e também uma atitude que eu diria que é mais contemporânea de tomar uma decisão compartilhada, trazer o paciente para o centro do problema, discutir as opções terapêuticas com ele, ponderar os prós e contras e tomar uma decisão fruto de uma conversa bem transparente. Nós consideramos o aneurisma fusiforme maior que 5 cm em diâmetro para as mulheres e 5,5 para homens como grau de evidência com grau de evidência 1 e vamos fazer propor também cirurgia em aneurismas que cresçam mais que 5 mm por ano ou aqueles sintomáticos ou saculares em qualquer diâmetro. As ponderações dos justos renais são bastante complexas as endopróteses fenestradas se relacionam a alto custo baixa disponibilidade necessidade de um treinamento adequado nas técnicas endovasculares mas ainda síndrome de isquemia medular tempo de manufatura por cobertura excessiva de aorta mas ainda que se considerar que os reparos com estentes paralelos apresentam taxas importantes de endolix com goteiras oclusão de ramos e as endoâncaras ainda requerem uma validação e um estudo sobre sua aplicabilidade de uso num cenário mais amplo por outro lado quando a gente considera o reparo aberto dos aneurismas justas renais é fato quem faz cirurgia aberta de justa renal entende que há dificuldades técnicas que exigem uma expertise adicional da equipe cirúrgica além de cuidados intensivos anestésicos qualificados no intra e no pós-operatório então tendo em vista todas essas ponderações a gente trouxe o seguinte parágrafo que para pacientes jovens e com bom risco cirúrgico a cirurgia aberta é ainda alternativa recomendada mas para aqueles de moderado a alto o reparo endovascular é indicado preferencialmente através da prótese fenestrada e ramificada mas já os frágeis ou de altíssimo risco cirúrgico talvez devam ser aconselhados a não operar por nenhuma via em decisão compartilhada considerações adicionais foram feitas sobre exames do segmento a gente teve cuidado de incluir o contraste de microbolhas como uma opção terapêutica uma opção diagnóstica no acompanhamento e ainda tratamos de complicações pós-operatórias terríveis como infecção de prótese aneurismos inflamatórios também e os endolix bem como diagnóstico seguimento e tratamento e para terminar convido todos a conhecerem a diretriz de aneurisma de aorta abdominal quem ainda não teve acesso está disponível no JVB a versão em português não tinha sido publicada mas está em vias de publicação já foi revisada e aqui infelizmente eu não tenho todos os autores representados em fotografia mas fica um especial agradecimento a esse time que trabalhou nesse documento e muito obrigada Daniel parabéns Grace eu vou convidar para debater duas pessoas que se envolveram bastante também doutor Júlio Peclar que foi coordenador de todo o projeto de diretrizes e a seguida Edivaldo Juviliano professor então Júlio pode começar boa noite a todos antes de mais nada agradecer o convite uma reunião super especial uma reunião que agrega o que a gente tem de mais importante em nossa sociedade que é essa solidariedade trabalhar sem nenhum tipo de retorno que não seja o bem ao próximo esse é o grande objetivo da nossa sociedade produzir cientificamente para que a gente possa oferecer aos nossos pacientes condições melhores e também é o objetivo de uma diretriz então nesse momento fica aqui meu abraço a todo o povo gaúcho aqui representado pelo seu presidente pelos colegas do Rio Grande do Sul nossa solidariedade e carinho nesse momento de dor e torcendo para um pronto restabelecimento do estado de normalidade desse estado tão importante para a gente bom falando um pouquinho as Olimpíadas estão se aproximando e a missão da Grace tadinha ela fez uma maratona num tempo de uma corrida de 100 metros raso Grace você só mostra quão brilhante você é a tua capacidade de de síntese aqui ficou mais do que demonstrada e foi esse um dos motivos pelos quais a gente escolheu você para coordenar esse projeto da diretriz Janurisma Jaorta eu não posso deixar de falar que isso é um motivo de grande orgulho para mim para toda a nossa diretoria eu vejo aqui alguns membros como Breno Caiafa Matheus que também contribuíram muito para o sucesso desse trabalho esse trabalho foi coordenado pelo nosso diretor científico também presente aqui doutor Edvaldo Joviliano uma figura que sem dúvida nenhuma sem ele essas oito diretrizes não teriam acontecido então é trabalhar com pessoas como você como Joviliano e a nossa diretoria apoiando ficou fácil porque vocês assumem a responsabilidade e fazem acontecer então é muito fácil trabalhar com pessoas competentes como vocês e eu tenho certeza que esse projeto de diretrizes ele faz parte de um legado científico da nossa gestão e é o pilar principal de uma sociedade científica é a questão do que a gente oferece aos nossos associados nessa área então aqui eu botei eu separei aqui objetivos por exemplo de uma diretriz pode ter colegas mais jovens aqui também a padronização dos cuidados a melhoria dos resultados clínicos a educação e a formação educação médica continuada a procura busca pela eficiência no atendimento dos nossos pacientes e também essas diretrizes de uma sociedade científica como a nossa servem de base para políticas de saúde tão carentes em nosso país então a importância de uma diretriz ela é talvez imaginável para alguns mas a repercussão de uma diretriz no caso oito diretrizes para a nossa sociedade tenho certeza que é um marco é um marco importante e isso nos deixa muito honrado agora é um trabalho coletivo esse é fruto de um trabalho coletivo e aí a Grace já mostrou mas a gente pode citar eu acho que sempre é importante a gente citar quem fez parte desse trabalho diretamente então aqui a gente pode citar como a Grace já citou mas eu faço questão de repetir doutora da Mastor doutor Alexandre Pereira doutor André Brito doutor Arno doutor Lucas Dias Freire doutor Marcelo Ferreira doutor Marco Lourenço doutor Nelson de Lutia doutor Pierre Galvani que está aqui entre nós também Ricardo Yoshida o Ronald Fidelis nosso amigo da Bahia o Charbel nosso amigo do Rio Grande do Sul doutor Walter Boim do Paraná e nós então é um trabalho coletivo da mais alta qualidade e da mais alta representatividade que a nossa sociedade deixa para os associados publicado numa revista indexada a duas plataformas também tão importantes eu queria Gleice fica difícil a gente ficar falando de um trabalho do qual nós fizemos parte mas eu queria se fosse possível que você falasse um pouquinho mais especificamente sobre dois temas como é que você como que a diretriz da nossa sociedade em relação a triagem dos pacientes para aneurismas de aorta abdominal em populações de alto risco como é que ficou essa recomendação relacionada a triagem desses pacientes de alto risco e também quais as recomendações da nossa diretriz para os tratamentos dos aneurismas rotos e eu acho que não deu tempo obviamente é muita coisa mas eu acho que você podia aproveitar esse tempo do debate para falar um pouquinho sobre isso para a gente e mais uma vez parabéns Gleice pela brilhante apresentação Oi Júlio obrigada pelos seus gentis comentários e palavras eu fico feliz de poder falar mais sobre a diretriz sobre partes dos documentos tem uma um trecho da diretriz que eu quero dar um brilho também que é a parte de etiologia e fisiopatogenia que veio lá do nordeste então veio justamente o Ronald que trabalhou nessa parte muito interessante falando de epigenética de interações socioambientais de como de teorias de teorias ainda não totalmente explicadas sobre como os aneurismas acontecem então eu estou dando esse brilho nessa parte que não tem exatamente um grau de recomendação mas muito mais explicação para te falar que a gente precisa entender de onde veio o paciente como ele chegou nesse momento e também para onde ele vai então no paciente de alto risco altíssimo risco ele possivelmente deve receber uma recomendação de não tratar e tem uma coisa que Pedro Poeste fala né um dos meus chefes na USP ele fala assim se a sua intervenção é maior do que a doença do paciente então não faça e a gente está falando de aneurisma de aorta e quem faz aneurisma complexo aprendeu que aneurisma de aorta infrarrenal talvez seja mais simples mas é cirurgia de aorta então não é simples então o paciente de alto risco ele não deve ser nem triado potencialmente para responder finalmente a sua pergunta se você acha que a sua cirurgia não vai prolongar a vida dele se ele vai morrer de outra coisa não faça nem a triagem então essa daí é uma importante coisa a se pensar e explicar isso para a família para o paciente a gente é brasileiro às vezes tem dificuldade de jogar tão as claras mas faz parte de uma tendência uma tendência mundial um entendimento de como deve ser mais transparente mesmo e os aneurismas rotos existe já muita evidência se você pegar meta-análise tem meta-análise com 200 mil pacientes falando de aneurisma roto que é melhor operar endovascular você não deve jamais abrir se você tem colo se você tem recursos se você tem material se você tem equipe treinada porque o paciente potencialmente tem mais chance de viver inclusive ele vai viver melhor mas é uma controvérsia se você olhar os trials randomizados quando você pega o paciente que tem condição para fazer os dois reparos a conclusão do trial é a mortalidade é a mesma mas aí aquele paciente pareado perfeito para as duas condições ele é tanto estável quanto instável homodinamicamente ele poderia passar pelas duas condições enquanto a ausência de colo é um preditor de mortalidade tanto porque mira para uma técnica quanto que mostra um paciente mais doente então essas coisas que eu estou falando estão no trecho de aneurisma roto essa particularmente eu que escrevi então podem reclamar diretamente comigo qualquer coisa né e a gente acabou usando esse respaldo de vida real das meta-análises né de estudos de coorte para recomendar que seja feito o endovascular sempre que houver condições para estar sempre que haja colo e material e equipe treinada mas a gente tem que admitir que é um ponto que admite uma certa controvérsia por causa desses trials randomizados sim perfeito Gris dá a palavra ao professor presidente da regional de São Paulo Edvaldo Jubiliano obrigado Daniel obrigado amigos eu peço desculpas talvez se o som está claro para vocês ouvirem foi um lugar um pouquinho barulhento debater com a Grace a nossa diretriz para mim na verdade relembrar tudo que a gente discutiu e idealizou na construção desse projeto capitaneado pelo nosso presidente interno presidente doutor Júlio Peclar e foi um trabalho bastante difícil num prazo bem curto eu lembro que suas diretrizes são feitas ao longo de dois três anos se você pegar as diretrizes americana e europeia então nós temos uma diretriz brasileira consolidada já citada em vários artigos internacionais motivo que é muito orgulho para nós e eu sinto mais orgulho ainda de ter participado dessa decisão de ter escolhido a doutora Grace para liderar esse projeto tão brilhantemente assim como todos os demais colegas que contribuíram aí Grace eu queria comentar com você a gente na nossa diretriz não discutiu muito discutiu muito vagamente os aneurismas de ilíaca e agora na última diretriz europeia nós tivemos uma mudança significativa com relação à indicação de tratamento dos aneurismas eletivos de ilíaca isolada é claro que quando você tem dia aorta você tem que considerar todos os aspectos relativos ao aneurisma de aorta mas no caso do aneurisma de ilíaca foi uma modificação que foi um aumento na verdade do diâmetro que a gente indicaria para os pacientes com expectativa de vida de 3,5 para 4 cm agora por conta daquelas últimas meta-análises publicadas em 2021 e 2022 ele também nessa diretriz ele comenta não comenta sobre a melhor indicação de endovascular ou aberto considerando as duas técnicas no mesmo nível pontuando aí a decisão médica a depender da anatomia do paciente eu acho que foi muito na linha da nossa diretriz na hora que a gente discutiu o aberto e o endovascular também no caso do aneurisma de aorta eu gostaria que você comentasse sobre essa pequena mudança que houve e no que isso reflete na nossa prática clínica diária entrando um pouco do que a gente comentou na nossa diretriz também Obrigada Obrigada Edivaldo pelos seus comentários gentis comentários também suas palavras eu vou admitir que eu sinto falta de ter mais sobre a ilíaca na diretriz de aorta abdominal a gente podia ter embarcado mais também nessa 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 redação uma coisa contudo que está numa das tabelas de recomendação e está em todas as diretrizes americana europeia antiga europeia nova é que você deve preservar pelo menos uma artéria hipogástica na hora de fazer o reparo então isso daí é uma coisa que se a gente se guiar por isso provavelmente nós não vamos errar em termos de desfecho de segurança prevenção de isquemia mesentérica claudicação glútea impotência todas essas coisas que são graves complicações de um reparo abdominal agora em questão a mudança do limiar para tratar isso é uma coisa que também está em ampla evolução tanto acho que o de aorta talvez a gente veja é que não mudou ainda mas talvez mude porque existe um impacto acho que são dois impactos importantes um é a diminuição do tabagismo então a gente ainda está operando pacientes que eram francamente tabagistas mas no futuro talvez a gente tenha menos porque está diminuindo a taxa de tabagismo e tanto para a doença arterial periférica e para o aneurisma isso deve impactar no tratamento de que modo talvez a gente veja pacientes mais velhos com aneurisma então a gente pode esticar talvez a indicação do diâmetro muito potencialmente porque eles vão romper menos porque eles fumam menos e também porque eles estão vivendo mais então uma das coisas que está também nesse documento da diretriz europeia que é muito interessante é que metformina simvastatina todas as drogas que foram testadas para prevenir rotura de aneurisma ou crescimento elas se provaram se provaram inviáveis falhas contudo parar de fumar é uma coisa que faz o aneurisma parar de crescer não digo mas crescer talvez ou romper menos numa velocidade menor então eu acho que eles têm razão eles têm razão em aumentar o diâmetro para tratar é uma tendência que a gente vai ver até maior nos próximos anos Obrigado Igreja Daniel palavra é perfeita Beleza então seguindo nossa programação doutor Arno acredito que já está aqui doutor Arno o senhor está com a apresentação ele disse uma cirurgia bem grande deixou um esforço bem grande de estar aqui com a gente hoje causa nova o doutor Arno está pronto acredito que ele ainda esteja preparando tudo ele vem de uma cirurgia então doutor Arno está podendo já? estou podendo estava deu um bug qualquer aqui que simplesmente não estava acendendo o meu som estão me ouvindo agora? estão ouvindo? sim fica à vontade doutor Arno nós temos temos suado muita camisa nessas diretrizes e nós conhecemos bastante bem né? e eu fui convidado para falar sobre uma parte das diretrizes que é exatamente o aneurisma da orca abdominal em mulheres e vou compartilhar com vocês não só as diretrizes mas também o que a gente pensa sobre esse assunto né? então gostaria de compartilhar a minha tela pode compartilhar Drummond você está sem microfone está fechado na verdade eu vou te colocar como co-host mas eu acho que acredito que você já possa compartilhar tem uma caixinha com uma seta aqui embaixo da tela perfeito perfeito ok estão ouvindo também bem? sim pode continuar eu estou avisando em mulheres e elas na apresentação de hoje esse é o nosso grupo no Rio de Janeiro não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação os aneurisma da orca são menos comuns em mulheres do que nos homens uma proporção que varia de 1.4 a 1.9 na literatura na nossa experiência nós fizemos levantamento de 1 para 5 em verdade uma das maiores prevalências de mulheres na literatura e apesar de serem menos afetadas as mulheres apresentam aneurisma de aorta em idade mais avançada tem mais comovidades associadas na maioria das vezes elas são subdiagnosticadas elas têm mais doença arterial obstrutiva como nós estamos vendo nessa imagem e que gera uma anatomia desafiadora para o tratamento endovascular rompe-se os aneurígenas também em diâmetros menores do que dos homens claro relativamente uma pessoa que tem uma aorta de 13 milímetros ela teoricamente não precisa ter 50 para ter uma ruptura 3 vezes mais já seria somente 39 milímetros né dessas razões as mulheres têm maior taxa de complicações tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia endovascular aqui nós vemos um outro exemplo da aneurisma de aorta do armoide com a presença de uma chegue aorta ela tinha um aterembolismo periférico e tratava-se de um aneurisma justerrenal né então a prevalência dos aneurisma de aorta aumenta rapidamente com o envelhecimento especialmente nas mulheres a mortalidade operatória também aumenta a qualidade as mulheres têm aneurisma de aorta clinicamente relevante com a idade mais avançada do que os homens o que faz com que elas sejam mais complicadas de uma forma geral a morfologia difere muito entre os sexos as mulheres tendem a ter aortas ilíacas e femorais muito menos calibrosas que os homens nessa tomografia que nós vemos uma ilíaca externa com 5 milímetros à direita e uma estenose da ilíaca externa além de estreita da junção da profilicação da ilíaca com uma estrada com 4 milímetros Peter Klovitsky relatou uma taxa de complicações e retenções maiores de mulheres sobretudo decorrendo de trombose arterial dos membros inferiores no caso dele com cirurgia aberta um dos problemas que tem é que graças a Deus cada vez nós temos mais mulheres para quem gosta de mulher como eu tenho certeza que o Daniel também está vendo aqui a Grace obviamente não mas nós temos uma expectativa de vida aqui que nós vemos como aumentar a população brasileira vem envelhecendo mas mesmo assim proporcionamente cada vez nós temos mais mulheres nas pessoas que têm idade mais avançada e que faz com que tenhamos mais aneurismos então um dos grandes estudos randomizados o Evarum o Dreamover mostraram uma significativa redução da mortalidade com o tratamento endovascular esse benefício todavia não se excedeu claramente a ambos os sexos como as mulheres tiveram menos vantagens mas como o número dessas nesses estudos foi pequeno 29% somente não foi possível uma análise estatística precisa as teorias foram propostas para explicar essas diferenças nós vamos ver nós temos alguns trabalhos interessantes que foram publicados especificamente analisando as mulheres o trabalho de Unulto que analisou 11.400 mulheres uma meta-análise nós vemos aqui que a mortalidade na cirurgia aberta na cirurgia endovascular em mulheres é praticamente o dobro dos homens e na mulher também na cirurgia aberta também é o dobro nas mulheres Dewey num programa de análise do American College of Surgeons viu que a mortalidade do aneurisma endovascular em mulheres era praticamente três vezes mais do que nos homens e na cirurgia aberta pelo menos dobro isso em grande parte que as mulheres são mais idosas e mesmo assim tem os aneurismos da horta menores na ocasião do tratamento o trabalho de Sidloff muito interessante também uma meta-análise em 23 mil pacientes dos quais 13% eram mulheres mortalidade das mulheres foi mais do que o dobro tanto na cirurgia endovascular e praticamente o dobro na cirurgia aberta então embora a mortalidade do tratamento do aneurisma tenha diminuído isso inicialmente na última década as mortalidades de mulheres sobretudo na cirurgia aberta permanece excessivamente elevado um trabalho muito interessante é o de Stella da Itália era o chefe da Universidade de Bolonha ela reviu 9% de mulheres em total de 489 pacientes e o que elas eram mais idosas em relação aos homens com mais incência renal crônica e com as demais comodidades similares nós vemos aqui que mesmo sem importância estatística a taxa de complicações nas mulheres e na mortalidade mesmo nesse trabalho foi maior então é sabido que as mulheres têm morfologia desfavorável a maioria delas sem colo curto extremamente angulado como vocês estão vendo na imagem aqui com ilíacas e femurais menores em 2011 é um trabalho que já tem tempo mas importante o Sweet relatou que 70% dos homens e somente 40% das mulheres tinham anatomia compatível com as instruções de uso das endocrates disponíveis em 2011 nas décadas anteriores essa realidade era ainda pior explicando os maus resultados e até o presente momento não existe nenhuma endocrótese desenhada especificamente para mulheres aqui nós vemos um outro caso um polo extremamente longo mas com 16 milímetros de diâmetro e que torna difícil a rede contra uma endocrótese adequada esses desafios anatômicos da anatomia feminina que nós estamos vendo nessa imagem uma helíaca com 360 graus passaram a ser o estudo de objetos de estudo específicos com desenvolvimentos positivos que pudesse se adaptar aos mesmos e assim expandir as indicações do tratamento endovascular em mulheres para reduzir a taxa de complicações e os dados recentes sugerem que os maus resultados possam ser realizados talvez mais a problemas técnicos do que ao sexo eventualmente para o tratamento algumas endocrates de menor calibre de diferentes marcas podem ser usados em mulheres por restrições devido ao calibre das suas artérias o que é possível até um certo limite até um ano atrás nós tínhamos dois sistemas de endocrates de ultrabaixo perfil disponível a ENCRAFT na esquerda dos senhores e a OVeixo na direita a OVeixo é o único dispositivo que realizou um estudo específico de tratamento da biodiota em mulheres o Lucy Trial muito interessante que foi objeto de apresentações em reuniões da sociedade com a indisponibilidade do sistema OVeixo há cerca de um ano e a introdução dos sistemas MINUS e o sistema altura nós atualmente temos três endocrates de baixo perfil disponíveis para pronto uso sendo que algumas fábricas também produzem endocrates daórticas de frutas especiais até 25 milímetros de diâmetro em sistemas de baixo perfil mesmo assim em 16F a passo que algumas dessas outras são 14F algumas até 12F em certas situações o que dizem as diretrizes que nós já vimos hoje então a referência a recomendação número 13 da nossa diretriz é que mulheres com a mesma de horta que atinge o diâmetro de 4 centímetros devem controlar seus aneurismas semestralmente recomenda-se o tratamento de aneurismas eletivos e mulheres com diâmetros aórticos a partir de 50 milímetros eu aqui tentei muito conseguir evidências que nós pudéssemos indicar em diâmetros menores em pacientes que tem aórtas em que o colo seja muito pequeno mas infelizmente isso não foi conseguido mas eu acredito que uma paciente como nós já tivemos uma horta de 13 milímetros a gente não deve esperar até 50 para operar eu acredito que é melhor operar antes se houver concordância na paciente e no provedor do sistema de saúde e para buscar dimensões de sistema de entrega que sejam compatíveis com a anatomia do paciente ainda pode ser baixo perfil deve ser considerado é interessante lembrar aqui que o nível de evidência dessas três recomendações que constam do número 13 da nossa diretriz não passam de 2A ou de 2B ou seja nenhuma delas é 1 e 1 delas é 1A então elas são importantes mas elas não são digamos assim contundentes em conclusão as mulheres são tratadas em idade mais avançada com mais comorbidades com aneurismas proporcionalmente maiores frequentemente tem anatomia hostil ao tratamento endovascular com aortas e ligas de fiumurais de pequeno calibre com aterotrombose mais avançada são situações que demandam dispositivos específicos para esses desafios e mulheres endoportes de baixo perfil e alta flexibilidade têm apresentado melhores resultados em relação ao sucesso técnico e mortalidade em curto prazo reduzindo as complicações relacionadas aos procedimentos agradecendo mais uma vez a oportunidade me desculpando pelo atraso deixo aqui um grande abraço parabéns doutor Arno e obrigado mais uma vez por todo o esforço em estar aqui com a gente nesse momento queria convidar para debate o doutor Matheus Borges está representando a regional de Minas Gerais Matheus fica à vontade Obrigado Daniel Bom excelentes aulas um projeto sensacional cabeçado pelo Júlio e pelo Joviliano antes de fazer as minhas perguntas que vão ser bem diretas e objetivas eu queria falar da importância da gente ter uma diretriz nacional porque fazer uma diretriz brasileira se você já tem uma diretriz europeia e uma americana tão bem escrita o que a diretriz faz é compilar as melhores evidências disponíveis e fazer algumas recomendações só que as recomendações elas devem se adequar à realidade local então aquela evidência que a gente vê em uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados ela pode não ser aplicável em um outro país por isso é importante a gente transpor isso para a nossa realidade e as nossas recomendações se pautarem nas evidências e no que é possível ser feito na nossa realidade bom para o doutor Arno né que sempre com aulas muito boas e além de boas muito elegantes mostrou para a gente que a cirurgia do aneurismo de aorta em mulheres ela complica mais ela rompe mais tem desafios anatômicos pela associação com doença arterial periférica mas também pela hostilidade dos acessos mas eu queria saber assim uma vez que tratou-se por técnica endovascular deu certo esse tratamento passou daquele período perioperatório o prognóstico dessas mulheres é pós intervenção ele é semelhante ao dos homens ou tem alguma diferença e se houver uma diferença há alguma recomendação diferente no que diz respeito à vigilância pós-operatórias da correção endovascular Matheus na verdade eu não conheço nenhum trabalho que faça esse acompanhamento dos acessos de tratamento de mulheres o que eu tenho é que é bastante semelhante o resultado mas pode ser de baixo perfil tem que dar uma certa preocupação se a gente vai ter a mesma durabilidade das de de novo de estrutura mecânica e tal então nós vemos agora que talvez não for retirada do mercado era uma prótese que nós também não usávamos ela com muita preferência mas um bom resultado eu acredito que todas elas devam ser objeto de atenção de quem as implanta eu não conheço ninguém que a gente implanta primariamente prótese de baixo perfil é que tem necessidade né então acho que isso é uma coisa que o tempo já é boa pergunta obrigado obrigado pela resposta doutor eu posso fazer uma pergunta para a Grace Grace dois pontos da diretriz que eu queria saber de você primeiro se tem alguma recomendação na nossa diretriz com relação ao screen do aneurismo da artéria poplita nos pacientes portadores de aneurismo da horta abdominal e o segundo é com relação a vigilância pós-operatória o ultrassom com contraste micro bolhas ele vai ter uma sensibilidade até maior do que uma uma anjo-tc para detectar alguns endolix tipo 2 principalmente né porém é um exame bem examinador dependente e aparelho dependente eu vejo isso como uma limitação a colocar isso no futuro como como primeira escolha a não ser naqueles casos onde você já tem uma tomo normal por exemplo e você vai reduzir a dose de contraste de radiação queria ver como é que você me responde a primeira pergunta se tem ou não e o que você me fala sobre a vigilância com esses outros métodos Oi Oi Matheus você me ouvindo? Sim perfeitamente Obrigada pela pergunta eu concordo com você quando a gente coloca ultrassonografia como um método de escolha a gente a gente sempre depende do examinador dependente ao passo que a tomografia tem aqueles requisitos mínimos ela pode ser interpretada por diversos examinadores contudo Matheus eu acho que existe uma preocupação com o efeito cumulativo do contraste que é nefrotóxico e da radiação que aliás a gente anda se preocupando pouco nós cirurgiões a gente se preocupa pouco mas a gente deve se preocupar então é uma tendência invadir menos causar menos dano com os métodos de acompanhamento terapêutico porque isso quando a gente pega o paciente você fala é pro resto da vida tem que acompanhar a revisão dos 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil tem que ficar fazendo o que eu acho contudo Matheus é que era importante trazer isso pra dentro da diretriz porque tem ainda uma dificuldade do convênio compreender validar aceitar né o SUS incorporar de uma forma porque o contraste de microbolhas é custoso tem muito protocolo projeto de pesquisa ainda então quando a gente traz pra um documento brasileiro abre uma discussão né abre uma discussão então ele não é o o exame que vai substituir uma tomografia no momento não mas ele tá no rol no arsenal né e pra um paciente que tem uma nefrotoxicidade um risco maior ele é uma opção muito interessante né e qual que era a outra Matheus pergunta sobre screen de aneurysipoplita foi colocado isso né não tem não colocamos nada sobre isso na diretriz o screen de aneurysipoplita eu precisaria até investigar pra te dar uma resposta embasada em ciência porque eu imagino que da mesma forma do abdominal o exame físico não é suficiente né pra fazer diagnóstico a gente passa um ano inteiro ensinando um residente a examinar o pospoplita né é um negócio é um lugar difícil de ter a curácia né então imagino que que você tenha que instrumentar né fazer algum exame pra fazer um diagnóstico mas infelizmente além de dever na diretriz também vou dever as referências pra você no momento se alguém quiser se posicionar a diretriz é fantástica e a sua aula como sempre é fantástica ah obrigada Matheus obrigada obrigado Daniel nada então emendando aqui eu queria convidar o doutor Pierre Galvani Silveira pra fazer seus comentários boa noite a todos obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês vivendo os colegas um abraço especial carinhoso aos meus conterrâneos do Rio Grande do Sul eu migrei de lá muitos anos mas ainda tenho família e raízes no Rio Grande do Sul e nos entristece muito essa situação toda aqueles nossos colegas amigos familiares estejam passando lá eu tenho certeza que é um povo resiliente e corajoso e assim como como sempre vai vai conseguir passar essa essa barra toda aí e está sendo difícil para todos eles eu queria mais uma vez aqui também parabenizar a Grace pelo trabalho eu não vou usar a palavra hercúleo porque existem mulheres muito mais corajosas que Hércules ao longo da vida então não sei qual é o adjetivo para usar Grace parabéns pela tua resiliência de novo e coragem e competência em toda a tarefa que tu fez tu agora disseste uma coisa muito importante que como como num comentário de uma resposta tu pontuaste um dos pontos que eu acho uma das características mais importantes da nossa diretriz que é essa esse apoio que ela dá a diferentes ações da nossa sociedade inclusive como um documento que nos nos sustenta em qualquer diálogo com fontes pagadoras com instituições governamentais com nossa nossa sociedade em si e isso nos nos dá o respaldo científico que é necessário do nosso país não de outro que a gente pegue emprestado então a relevância da diretriz é fundamental para para a nossa evolução para o nosso crescimento científico mais uma vez parabéns a todos que participaram e fundamentalmente a ti que coordenam todo esse processo o Arno como sempre é muito completo em tudo que ele faz a aula dele foi muito boa que bom Arno estar aqui contigo sempre bom te ouvir eu queria ouvir mais um comentário teu Arno a gente vê claramente tanto na literatura como na nossa experiência que o tratamento endovascular ele veio para ser menos invasivo e trazer algum benefício da tecnologia no tratamento dos aneurismas mas assim como eu tu mais ainda que vem da cirurgia aberta que tem uma experiência brutal com os aneurismas uma coisa que a gente vê é que as principais complicações relacionadas ao tratamento endovascular do aneurisma em mulheres está relacionada a dificuldades anatômicas e técnicas relacionadas às características dos dispositivos a resposta fisiológica das mulheres também é diferente das dos homens mas parece que não é a principal causa de que a mortalidade a morte mortalidade das mulheres no tratamento tanto aberto como o endovascular é quase duas vezes maior na maioria dos trabalhos do que nos homens você acha que é totalmente verdadeiro que a questão é muito mais de características dos dispositivos e anatômicas do que de uma resposta fisiológica e clínica das mulheres analisar a esse tratamento eu queria ouvir teu comentário sobre isso eu sei que tu abordas isso na diretriz isso é uma pergunta muito boa eu acho que a anatomia patológica da mulher favorece o problema por exemplo o caso que nós temos de ruptura de ilíaca de arrasamento de ilíaca todo mundo entende isso nós só temos isso aí uma vez num homem numa torácica muito caribrosa outras vezes três vezes todas foram mulheres então é uma coisa muito assustadora que seja mais relacionada a anatomia do que a resposta fisiológica hoje em dia a gente tem aqui como tu citaste alguns dispositivos de baixo perfil e tu me falaste que existe uma preocupação com relação a eles do ponto de vista de durabilidade ou de relação de frequência de problemas de fadiga de materiais nesses dispositivos tu acredita que mesmo atualmente não olhando para trás mas com os dispositivos mais modernos isso representa um problema na geração atual dos dispositivos disponíveis ainda ou a gente pode encarar com tranquilidade e com certeza que a longo prazo não vai ter nenhum susto relacionado a fadiga com dispositivo de 13 14 frentes de perfil era essa resposta que na verdade eu não sei mas eu sei como sei eu nós utilizamos a mais de 20 anos de incidência de computações por fadiga de material praticamente inexistente muito difícil a gente mudar simplesmente porque é uma novidade eu acho que tem uma razão concreta razão ainda para ser de baixo perfil a durabilidade dela na verdade não está comprovada a aplicabilidade é realmente melhor mas será que é durável se puder usar uma que pode ser definitivamente durável até as outras seguintes por causa de ser muito difícil tá bom o Daniel acho que eu passo a palavra ao nosso coordenador aí para dar seguimento à sessão satisfeito perfeito obrigado Pierre então eu vou passar um vídeo enviado pelos nossos colegas do Rio Grande do Sul tá e a seguir Luciano Regis vocês sigam contem a história de vocês e a gente está aqui para ajudar acredito que vocês estão sem som né vocês estão ouvindo aí Daniel geralmente se você está com o teu fone de ouvido ele não passa o som daí talvez você tenha que desconectar o teu fone eu estou com dois ah tá eu estou com dois computadores aqui até aqui compartilharam o som perfeito olá a todos queridos amigos e colegas gostaria de agradecer imensamente as demonstrações de solidariedade que nós gaúchos recebemos de todos os cantos do nosso país através de todas as doações da força de trabalho de muitos brasileiros que deixaram seus lares atravessaram o país para ajudar ao próximo e em momentos muito especiais como essa reunião científica que unindo fraternalmente três regionais nos enche do mais profundo sentimento de gratidão como já vem sendo amplamente divulgado o estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando a maior catástrofe climática da sua história e as enchentes comprometeram gravemente a imensa maioria das nossas cidades a invasão das águas foi inclemente e mobilizou operações de resgate às vítimas em uma verdadeira corrida contra o tempo para salvamento dos habitantes das áreas alagadas na nossa capital rodoviária aeroporto centro da cidade e inúmeros bairros ficaram submersos pelas águas do Guaíba as três principais saídas de Porto Alegre ficaram bloqueadas e até um dos maiores hospitais privados necessitou evacuar rapidamente mais de 200 pacientes sete grandes hospitais do nosso estado ficaram sem abastecimento de água por duas semanas milhares de empresas submersas e a economia do estado com futuro incerto por uma necessidade de trabalho eu estava me deslocando de uma cidade para outra por estradas rurais quando ao passar uma ponte meu carro foi a água subiu meu carro foi arrestado eu tive que saltar do veículo para dentro dessa água na escuridão da noite acabei conseguindo me segurar em alguns galhos de umas árvores que existiam uma iota nesse rio e ali eu passei a noite até que pela manhã eu consegui entender melhor a minha situação aonde que eu estava para conseguir sair daquele local mas eu acabei ficando quase 24 horas desaparecido incomunicável a situação do nosso estado está realmente muito complicada mais de 600 mil pessoas estão desabrigadas um número que supera a população de uma cidade como Florianópolis dezenas de milhares de pessoas estão em abrigos improvisados surpreendidas por uma tragédia sem precedentes diante dessa situação devastadora decidimos reativar a campanha SOS Chuvas com o objetivo de arrecadar donativos para aliviar o sofrimento e ajudar na reconstrução das perdas de tantas famílias gaúchas dividimos nossos esforços em duas fases na primeira fase os nossos associados espalhados pelas diversas regiões atingidas estavam focados nos resgates aonde fizemos distribuição de água de medicamentos de alimentos de colchões para os abrigos também foi doado insumos para curativos e atendimento à população em uma tentativa de trazermos um pouco de alegria fizemos uma singela homenagem às mães e a todos os voluntários de um abrigo com a música símbolo do Rio Grande do Sul as chuvas intensas continuam e deve vir mais pela frente em alguns lugares as águas que haviam recuado voltaram a subir só saberemos a exata dimensão dos estragos depois que toda essa água baixar agora entramos na segunda fase que exige bem mais esforço a fase de reconstrução fazemos hoje um importante apelo as enchentes no Rio Grande do Sul causaram uma destruição sem precedentes famílias inteiras estão sofrendo e nós precisamos muito da sua ajuda a nossa campanha SOS Chuvas está arrecadando doações para fornecer assistência imediata a essas famílias vamos juntos mostrar que a solidariedade é a nossa maior força contribui pelo pix vascular arroba sociedades online ponto com ponto br o voluntariado fez e continua fazendo toda a diferença mostrando a força do povo gaúcho e brasileiro juntos podemos fazer a diferença e ajudar a reconstruir a vida dessas famílias o Rio Grande do Sul precisa de você um forte abraço a todos perfeito eu queria passar a palavra para o presidente da regional do Rio Grande do Sul do São Domingos então novamente boa noite a todos gostaria de agradecer toda essa sensibilidade que foi a realização dessa reunião quatro grandes regionais em prol de um de um movimento que é muito importante que é a reconstrução do nosso estado que foi severamente devastado por essa calamidade gostaria também de dizer que sou muito orgulhoso de todos os nossos associados aqui no Rio Grande do Sul que não só fazendo doações mas muitos correram risco entrando na água para fazer resgates descarregando caminhão cozinhando entregando marmitas separando roupas medicamentos alimentos além de toda a compra e distribuição de donativos dessa nossa campanha que é realizada pelos nossos sócios então todos os sócios distribuídos nas regiões afetadas a gente consegue ter uma capilaridade para entender exatamente qual a necessidade de cada região e que a gente consiga e tem conseguido atuar de uma forma mais rápida nesse sentido para ajudar aqueles que estão necessitados gostaria de agradecer também em nome de todo o povo gaúcho a toda mobilização que a gente tem recebido tanto dos colegas dos presidentes das regionais da nossa diretoria da nacional de inúmeros colegas que se dispuseram tanto a vir aqui para o estado para ajudar no atendimento e nos resgates como também inúmeros colegas que se dispuseram a realizar atendimentos online na nossa especialidade no que fosse necessário e isso só demonstra a qualidade da nossa sociedade e o enorme espírito público que ela tem então agradecer também todas as doações que já foram realizadas por cirurgias vasculares por pacientes e das inúmeras empresas também que nós já estamos acostumados a ver nossos eventos que doaram bastante e fazendo um breve panorama da nossa situação a gente vê que vai ter uma dificuldade muito grande para que a gente consiga reconstruir tudo que já foi destruído com essa calamidade então como vocês viram no vídeo milhares de empresas alagadas a gente realmente não tem ideia se essas empresas reabrirão provavelmente milhares de desempregados devido a essa não reabertura das empresas as empresas que estão abertas muitas tem dificuldade da chegada dos empregados à empresa e também a chegada de insumos para o funcionamento dessas empresas porque as rodovias as estradas elas elas foram enormemente danificadas o nosso principal aeroporto ainda sem uma previsão de de reabertura e na agricultura que é uma força do nosso estado se percebe onde as águas já baixaram um enorme assoreamento e uma destruição das lavouras e e essa terra que foi assoreada dificilmente terá a mesma produtividade que tinha antes além claro do grande problema de moradia que nós nós temos muitos bairros ainda estão alagados e onde a água já baixou a gente percebe nos lares onde as pessoas entraram para fazer a limpeza dos seus lares na frente das casas montanhas de lixo eletrodomésticos móveis colchões sem condições de 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 reutilização e como é que isso tudo tem impactado na nossa vida do cirurgião vascular do nosso associado infelizmente nós temos alguns colegas que estão fora de casa por alagamento principalmente na região mais sul aqui da Lagoa dos Patos que está mais severamente sendo afetada na atualidade e muitos colegas sem consultório eu atendo dois consultórios um dos meus consultórios está desde o início do mês fechado sem poder ter atendimentos hospitais ainda fechados também por essa questão dos alagamentos inclusive alguns colegas onde o hospital e o consultório não tem acesso estão alugando consultórios em outros locais e tendo que levar pacientes para outros hospitais para poder prestar atendimento além disso que a gente tem visto nos consultórios privados eles estão praticamente vazios muitas cirurgias canceladas no início do processo por toda toda a calamidade falta de água enfim mas hoje em hospitais onde existe a possibilidade de realização de cirurgia muitos pacientes estão cancelando os procedimentos por estarem passando por alguma necessidade por toda a calamidade né temos um hospital na região metropolitana aqui um hospital de trauma vascular que ainda está lagado provavelmente questão de material cirúrgico né porta-agulha isso vai conseguir ser reativado mas já está se prevendo uma grande dificuldade na possibilidade de ter OPMS por exemplo uma prótese de Acron ou catéteres de Fogart quando esses hospitais quando esse hospital acabar reabrindo né tem-se visto também uma grande o início de inadimplência nos planos de saúde e provavelmente a população dependente do sistema de saúde público deverá aumentar né e o que que a gente imagina né que que seja necessário fazer pra que pra que isso seja reconstruído é claro além das obras né de de prevenção das novas catástrofes né então conserto de diques e talvez mudança de algumas cidades de localização né o mais importante que a gente tem tem entendido é que se faça uma reconstrução mais rápido possível tanto dos lares quanto das empresas e consequentemente dos empregos essa reconstrução certamente necessitará de um de um esforço coordenado né entre o governo sociedade civil e iniciativa privada e de que forma a gente inicialmente entende que pode ser ajudado né então a primeira forma claro é apoiando a nossa campanha SOS chuvas que recebe doações né pra que a gente consiga nessa agora segunda fase inicialmente a gente tá começando a ajudar em limpeza né dos locais né porque estão todas casas cheias de lodo então existe uma dificuldade primeiro vamos ter que fazer uma limpeza enorme e posteriormente ajudar na reconstrução tanto de casas como compra de eletrodomésticos né imóveis e ajudar essas famílias a a ser a reconstruir tentar reconstruir né o o mínimo de dignidade de vida né obviamente é importantíssimo né que se faça uma pressão política eu conversei ontem com o Daniel e hoje acredito que o o nosso cenário dentro da cirurgia vascular ela é bem propício para que a gente consiga dentro dos meios políticos né conseguir mais liberação de fundos anistia de dívida incentivo fiscal crédito para as pessoas físicas e para as empresas para que a gente consiga reconstruir mais rápido todo esse 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 dano que ocorreu uma outra questão hoje hoje pela manhã encontrei um colega no supermercado e ele falou Luciano estou deprimido né e realmente a gente tem uma certa insegurança inclusive na medicina quem faz a medicina mais privada do que que vai acontecer daqui para frente né então hoje as pessoas estão muito preocupadas e focadas na questão das enchentes e da destruição e não tem como ser diferente né mas talvez a nossa sociedade ou as entidades médicas tenham que fazer algum tipo de campanha para que todos esses pacientes não deixem de fazer os seus tratamentos vasculares que são muito importantes para sua saúde né ou através de campanhas através do check-up pascular a gente vai ter que pensar uma alternativa nesse sentido uma outra campanha que tem se feito aqui no Rio Grande do Sul é de consumir produtos gaúchos né então o pessoal do Brasil que puder nos ajudar e continuar mantendo as nossas empresas produtivas isso com certeza vai nos ajudar bastante e por último obviamente assim a gente tem recebido muito carinho de toda a população brasileira com toda essa mobilização que a gente tem visto né e a nossa sociedade aqui do Rio Grande do Sul com certeza gostaria em algum momento de retribuir todo esse carinho recebido né nesse momento tão tão difícil para que assim que possível a gente puder novamente sediar o nosso congresso brasileiro de cirurgia vascular o nosso último aqui no Rio Grande do Sul foi em 2005 e com certeza a gente vai ter muito carinho e a gente vai gostar muito de retribuir todo esse carinho e amor que a gente tem recebido do Brasil inteiro então era isso Daniel Perfeito e Regis quer falar um minutinho com a gente só um minuto agradecer a vocês todos olha excelente iniciativa muito obrigado tenho ligado para alguns colegas para fazer postagens aí sobre nós para o SOS chuvas essa foi uma iniciativa que a gente teve o ano passado a nossa sociedade tem se colocado já desde a pandemia nós fizemos campanha nós fizemos check-up vascular em toda a população o nosso a nossa sociedade nossos sociais estão muito agregados as nossas campanhas estão trabalhando juntos sempre então não é de agora que a gente vem fazendo isso então a gente tem trabalhado em prol da sociedade como não só não a nossa sociedade só de cirurgia vascular mas a sociedade como um todo há muito tempo e agradecer vocês ao carinho que nos deram hoje é muito longa a luta vai ser longa a reconstrução é muito grande a reconstrução no Catrina envolveu 125 bilhões em 10 anos nós não temos esse dinheiro no sul e foi maior o nosso evento aqui hoje nós temos mais de 700 mil pessoas fora dos seus lares entre desabrigados e desalojados que aprendi esse termo hoje então nós temos muita gente fora de casa e essas pessoas vão ter que voltar para casa e elas não tem mais casa muita gente quer voltar para suas empresas não tem mais empresas então assim vai ser um longo caminho um árduo caminho e a gente vai ter que trilhar ele devagar e só contando com pessoas como vocês para ajudar e construir a falar para os seus amigos dizer olha o pessoal lá está assim nós vamos precisar de todas as coisas a cabeça do pessoal aqui psicologicamente está muito ruim as pessoas estão um baixo astral tomou conta da cidade tomou conta de vários lugares porque a gente olha eu por exemplo aqui eu vivo num lugar que não tem chuva que não tem nada mas eu olho para o lado aqui algumas quadras além está tudo inundado então é difícil ficar alegre ficar contente vendo todas as coisas que estão acontecendo ao redor a gente abriga em casa funcionários que tem problemas nas suas casas então nós vamos passar por um grande período aqui no Rio Grande do Sul que vai ser difícil para reconstruir mas nós vamos nós vamos ser fortes e vamos conseguir vencer desculpe a luta vai ser luta e a gente vai conseguir vencer eu me emociono porque assim a gente vendo as pessoas envolvidas todas é difícil agradecer para vocês muito obrigado vamos dizer assim que a gente vai vencer com a ajuda de todos obrigado perfeito de ordem prática então aqui a todos que estão na reunião acredito que o PIX que esteja que está compartilhado seja uma forma mais prática e objetiva e rápida para esse auxílio mas eu acho que o contato direto seja com o Regis seja com o Luciano para ver se a questão dos materiais cirúrgicos estão precisando seja muito importante também finalizando a nossa reunião sem postergar muito eu queria deixar as últimas palavras na verdade uma menção também honrosa aqui para o Rafael Franklin eu queria abrir as palavras para você Rafael que em conjunto com a SBSVRJ e a SBSV de Santa Catarina que começaram com essa ideia da reunião você realmente foi o catalisador disso tudo desse apoio ao Rio Grande do Sul então fica à vontade para falar aí Rafael pessoal depois de a gente escutar ver o vídeo escutar o que aconteceu a gente ficar bastante emocionado entristecido e estar junto com o pessoal do Rio Grande do Sul a ideia de que um próprio colega que está aqui participando teve aquela situação inusitada incrível de a gente ver passar horas ali então nos deixa assim emocionados e tristes mas de uma forma muito sincera aqui da regional de Santa Catarina com o Rio de Janeiro e as outras regionais foi uma ideia que a gente surgiu aqui junto com o nosso presidente que é o Cristiano Bortoluzi para tentar trazer alguma coisa a mais de contribuição eu sei que é muito pouco tudo que a gente fizer vai ser pouco como o Regis realmente mostrou é algo muito grande mas se cada um de nós puder fazer um pouquinho um pouco que cada um de nós possa ajudar vai ser a soma de tudo isso e nós todos juntos seremos muito mais fortes e vamos conseguir trazer um benefício para a regional do Rio Grande do Sul eu sugeria de uma forma que todas as regionais do Brasil possam nas suas reuniões mesmo que não seja diretamente com o Rio Grande do Sul mas sempre colocar isso e divulgar essa forma de ajuda vai durar anos então vamos precisar ajudar durante bastante tempo uma sugestão talvez para o pessoal da nacional que está conosco é buscar alguma forma de poder ajudar o Rio Grande do Sul talvez na parte financeira mesmo que possa ser possível alguma ajuda ou contribuição e que o pessoal do Rio Grande do Sul possa saber Luciano, Regis e todos os demais que estão aqui presentes que a gente está realmente à disposição as regionais que aqui estão presentes estão presentes e as que no Brasil também vão querer participar disso nós todos estamos aí à disposição de vocês para poder ajudar eu sei que a gente não está aí então é importante que vocês nos passem de que formas a gente pode ser mais eficiente e ajudar vocês Bom Rafael eu queria repassar a palavra para o Luciano já para fazer os comentários finais a gente se despedir e parabéns por todo o trabalho que vocês têm feito Regis Luciano deve ser dificílimo e prevendo que isso vai continuar ainda por muitos meses desejo força e solidariedade e pode contar com a gente Luciano se quiser das últimas palavras se sentir à vontade mas também se não sentir a gente respeita Só agradecer só gratidão a todo a todo carinho que a gente tem recebido de todos os colegas e podem ter certeza que esse apoio que vocês estão nos dando é de extrema importância para que a gente consiga ter força vocês viram a emoção do Regis é a emoção de todo povo gaúcho podem ter certeza mas isso com certeza nos dá força nos motiva para continuar e como o Regis falou a gente vai conseguir não vai ser fácil vai ser um processo demorado lento terão muitas perdas nesse processo todo mas nós somos um povo muito resiliente o brasileiro é um povo resiliente e que com todo esse processo consigamos aprender a prevenção e também como na nossa cirurgia vascular sempre temos um plano A, B, C se vamos fazer uma endoprótese não deu certo vamos tentar fazer cirurgia aberta não deu vamos fazer um astroanatômico a gente sempre pensa em alternativas e o que nós não tivemos nesse processo todo foi exatamente isso as coisas aconteceram ninguém foi avisado que olha vamos sair de casa então foram coisas muito súbitas então foram muito rápidas de uma hora para outra a água estava subindo e as pessoas tendo que sair das suas casas então que a gente consiga aprender com isso e que se Deus quiser não ocorra mais mas que a gente consiga aprender e a prevenção e se eventualmente acontecer alguma coisa nesse sentido que existe uma uma educação da população que isso a gente não tem também para saber olha aconteceu isso você vai para tal lugar o Luciano vai fazer tal coisa o Reis vai fazer outra coisa e isso a gente infelizmente não tem essa educação que em muitos outros países existe até porque como foi falado antes o Brasil teoricamente não no Brasil não existiam catástrofes naturais hoje a gente sabe que infelizmente acontece mas novamente agradecer a todos todo o carinho toda essa mobilização isso pode ter certeza nos dá muita força para que a gente consiga reconstruir esse nosso querido Estado um forte abraço a todos muito obrigado Daniel muito obrigado desculpe me emocionei aqui mas a gente perdeu o familiar de funcionário então é é difícil a coisa assim no Estado a gente não tem gerenciamento de catástrofe no Brasil ninguém tem a gente está aprendendo aos poucos nós estamos tendo agora reuniões lá no Kremers onde veio o pessoal de Brumadinho nos ensinar algumas coisas ensinar ao Estado a gente ninguém tem nada disso ninguém sabe nós não temos gerenciamento nem federal nem estadual nem da do exército marinha nada todo mundo completamente perdido é uma coisa nova e que cada vez vai acontecer de novo nós temos aqui o Vale do do Taquari que foi a terceira enchente em dois anos então isso vai acontecer de novo a gente tem que estar preparado de novo não vai ser daqui a 50 anos provavelmente daqui a alguns anos porque hoje eu vi numa numa aula que a gente teve lá no Kremers se pensa em 1.2 bilhões de pessoas fora dos seus lares no próximo ano devido a catástrofes ambientais no mundo é um número 1.8 bilhões de pessoas fora dos seus lares então é muita gente tu pensar que nós estamos já no Rio Grande do Sul com 700 mil pessoas fora dos seus lares então é muita coisa acontecendo então nós temos que estar preparados cada vez mais agradecer vocês pela ajuda e que mantenham essa disposição de estar junto conosco e vão vencer lá no Rio Grande do Sul eu venho de um lugar chamado Caibaté lá nas missões e lá os índios chegaram os colonizadores vieram lá os padres jesuítas lá teve uma tinha um índio chamado Sepé-Txaraju e lá em 1800 lá em Bocles e essa terra tem dona então nós estamos brigando de novo pela nossa terra e vamos recolonizar rearrumar reconstruir fazer todas as coisas se de 51 mil empresas que existam o Rio Grande do Sul 47 mil estão paradas é um número muito grande mas as coisas vão voltar a funcionar porque a grande parte das empresas estavam bem nesse nicho onde foi destruído e acho que devagarinho a gente vai reconstruir e contar com vocês muito obrigado a todos parabéns pela coragem pela força queria finalizar passando a palavra para a nossa presidente da regional do Rio de Janeiro a doutora Gina Mancini Gina tenha uma vontade e encerre a sessão vou ser muito breve mas em muito objetiva em agradecer a presença de cada um de vocês e muito mais transmitir a cada um de vocês do povo do Rio Grande do Sul um grande abraço um abraço apertado um abraço de quem está do lado daquele que está disposto a ajudar conte com todos nós eu não tenho palavras para dimensionar não acredito que nós consigamos dimensionar tamanho dano mas todos vocês gaúchos pensem que estamos todos juntos e vamos conseguir superar ok muito obrigada a todos aos palestrantes a Grécia e o Arno aos debatedores aqui presentes e sugiro que a gente replique o máximo possível o QR Code e o link de Pix para que possamos ajudar de alguma forma mas nós estamos todos juntos viu Regis e Luciano todos juntos com vocês um abraço apertado em todos vocês obrigado Boa noite Boa noite pessoal tchau tchau obrigado Regis obrigado Luciano tchau grande Regis obrigado obrigado boa noite a todos boa noite boa noite abraço do Rio Grande do Sul obrigado boa noite 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 E aí